Helena Coelho faz cirurgia e explica tudo, uma coisa que realmente me incomodava. Helena Coelho tem estado a descansar e a repousar em casa, após ter feito uma pequena cirurgia. A influenciadora digital explicou tudo nas redes socais através de um vídeo. Na filmagem, explicou o que aconteceu. Fui retirar o meu lipoma, que eu já vos tinha falado há algum tempo que o tinha. Felizmente, consegui retirar e espero que o resultado fique bom porque era uma coisa que realmente me incomodava, contou.